Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O embaixador português António Monteiro alertou que é preciso evitar o perigo de estabilidade em Angola nas próximas eleições presidenciais. Disse esperar um diálogo aberto entre o atual presidente e o seu antecessor, tendo em conta o interesse do país. Há turbulência alguma, Angola também, como o Brasil, é uma nau grande, especial, está integrada também numa parte de África que tem imensa potencialidade, mas também tem riscos, ela própria, e basta olhar para situações como Zimbábue, África do Sul, a Zâmbia, muita gente, mas temos de ver também, muita gente, o conjunto, a floresta e não apenas a árvore. E, portanto, Angola não está isolada nos seus problemas de outros países da sua região, onde ocorrem também os mesmos processos, onde presidentes tiveram de sair, como foi o caso de Zuma e tudo mais. Portanto, nós, às vezes, estamos só a ver, há problemas de crescimento, há problemas decorrentes de tantos anos de conflito que depois tiveram de ter soluções, há muitas delas soluções à DOC, imediatamente para resolver, e, portanto, eu acho que há que confiar, e eu confio no bom senso e na capacidade dos angolanos perceberem que com irmãos podem ter ideias diferentes, mas que a maneira de desdermir não é, não há pancada, mas... Confio no bom senso que o presidente é agora? Confio. Não acha que ele desenvolveu o combate de amantes? Eu, era preciso estar no meio de dizer, não sei, não sei se... mas confio, ele, no fundo, eu penso que ele tem uma ligação forte até com o antigo presidente, porque foi uma escolha, portanto, eu não sei que tipo de contato que eles possam ter, mas eu espero que do diálogo entre eles surja uma coisa que o primeiro bem a defender é o interesse angola, do país. Primeiro, o país conta mais do que os próprios. O investidor António Monteiro considerou que os chefes de Estado e de Governo da Cplp devem manifestar disponibilidade para ajudar Moçambique, além de aprovar o acordo de mobilidade e pensar no financiamento da organização. O Moçambique precisa, precisa de auxílio, se for preciso até militar, mas sobretudo de segurança, em matérias de inteligência e tudo, para poder fazer face àquilo que eu acho que é terrorismo, puro, que depois poderá explodir alguns descontentamentos locais e isso é outra coisa, e que haja e atrasos de desenvolvimento que ali possa haver, mas basicamente estamos perante uma ameaça terrorista, esta de cortar cabeças e tudo mais, que é absolutamente inacreditável, é terrorizando uma população que nem sequer pensa noutra coisa senão na sobrevivência. É necessária uma cooperação cada vez maior a nível internacional, isso não tenho dúvidas, porque são problemas que não podem ser resolvidos, nem podem ser debatidos, apenas pelos países em questão que não têm meios para isso. E Moçambique não os tem, não tem nem meios militares, nem meios financeiros suficientes para ser ela a fazer aquela posição. Por isso eu entendo que de facto vale a pena aí falar. Ora, é daquelas coisas que eu acho que a projeção da NATO também se devia, é claro que é difícil, mas utilizar até esta capacidade que possa haver de troca de informação, fazer-se a formação nossa, aliás já temos, e por mim muito bem, enviar formadores para ajudar Moçambique, é preciso ir a outras organizações com mais capacidade, com mais poder, com mais conhecimento até de raízes do que se está a passar, de maneira a que haja ali uma intervenção de facto a favor de Moçambique. Que não seja uma intervenção que pareça uma ocupação, mas que haja aí, ao mesmo tempo que tenha pressão, porque eu vejo mal, porque ao mesmo tempo devia haver ações de desenvolvimento. Cabo Delegado, que tinha enormes investimentos de desenvolvimento, até da própria, por exemplo, da Fundação Arraquem, que tinha lá uma presença muito efetiva, tudo isto afetado por esta, mas vale a pena tentar criar as condições para dar alguma confiança às populações que, como eu vi em Cabo Delegado e do que nós vimos aquelas reportagens, perderam completamente essa confiança, não é? O embaixador António Monteiro fez um balanço positivo da comunidade dos países de língua portuguesa. Contudo, defendeu avanços na mobilidade, na área da economia, de novas formas de financiamento e de aproximação às comunidades lusofalantes. Eu penso que, pelos próprios tempos, as circunstâncias que vivemos impõem à comunidade um avançar em áreas que até agora, digamos, foram menos objeto de atenção e de uma prioridade que, como digo agora, parece ser-lhe devida. Mas eu dava-lhe um... Qual é? Eu ia acentuar a parte económica, a parte também que se tem pedido muito, que é a parte da mobilidade e eu quero lembrar-lhe uma coisa, é que a próxima Cimeira de Luanda possivelmente irá consagrar passos novos nestas duas áreas. E outras ainda... Eu pensava, às vezes, quando as pessoas me dizem e se interrompam sobre o valor da comunidade dos países de língua portuguesa, eu pergunto, se houvesse dúvidas sobre essa validade, tantos países queriam ser observadores e observadores associados. São os outros que apreciam mais do que nós próprios aquilo que temos? A Cplp tem um problema desde o início, que é a questão financeira. Foi desde o início, como é que iríamos suportar, sustentar, portanto, qual a sustentabilidade da União Europeia. Isso vinha apenas das dotações dos Estados-membros e vem. Por isso, eu penso que é muito importante ver com o regulamento agora que vai ser mudado, o regulamento dos países observadores. E também com esses países observadores, como é que nós conseguimos dotar a Cplp de, digamos, de meios financeiros que possibilitem muito mais, não apenas que ela exista, como digo, que é importante que a comunidade exista, porque aí bastam as contribuições atuais dos Estados-membros, mas de meios suficientes para que haja, de facto, uma cooperação eficaz feita no âmbito da Cplp e que não dependa apenas da cooperação que eu disse bilateral, daquilo que poderá ver, das parcerias criadas na Cplp. Portanto, criar parcerias efetivas no interior da Cplp favoreçam todos os países. Cerca de 100 imigrantes juntaram-se em Lisboa para denunciar que estão a ser tratados como lixo. Alertam para a injustiça da atribuição de autorizações de residência no sistema de senhas online. A gente já está cansado da situação que está acontecendo conosco. O maior motivo é o desespero, porque a gente tem que ficar 24 horas no sistema procurando uma vaga e isso é muito injusto. A gente é trabalhador, a gente não é bandido, a gente paga imposto o processo para o governo. O governo tem que ver isso, sabe? E a gente está esquecido para o governo. O processo mais certo que seja feito é a residência. Por quê? A gente coloca o documento lá, coloca no computador online e espera um tempo para o CEF aprovar. O CEF tem 90 dias para aprovar esse documento perante a lei. Ele aprova depois de um ano, oito meses é um ano. Depois que aprova, aparece a outra plataforma para a gente fazer o agendamento e a gente pede que os agendamentos sejam feitos por ordem cronológica. Ou seja, se eu dei a entrada primeiro, eu tenho que ter o agendamento primeiro, do que uma pessoa que chegou agora. O que acontece é que a pessoa que chegou agora e não está trabalhando, não está nada, entra no sistema, tem uma sorte e pega uma vaga. E eu que estou aqui há dois anos pagando imposto, contribuindo com o país, é injusto isso. Não é questão de veja, não, é questão de justiça. Todos os processos que estão pendentes no CEF, aguardando aprovação, aguardando vaga, a gente pede que esse processo seja feito automático. Porque a partir do momento que você colocou as documentações, o CEF aprovou, não tem um porquê você ficar nessa agonia. Se ele aprovou, ele pode emitir a documentação automática. Eu pedi o registro do meu certificado que veio do Brasil, eu não posso porque eu não tem residência. Isso é indignado. A gente está aqui, a gente está amarrado num país, a gente não consegue sair, a gente não tem direito, a gente não tem nada. A gente está indignado com a situação que está acontecendo com todo mundo e não é só com nós, não é só com o brasileiro, não é só com o africano, não é todos, é todos que isso está acontecendo assim. A gente foi tratado como um lixo. Eu considero isso como um lixo. Por quê? Usam o nosso dinheiro, a gente paga a segurança social e ao mesmo tempo a gente não tem nenhum tipo de retorno do governo. Em Portugal, os doentes e profissionais envolvidos na unidade de hospitalização domiciliária de Portimão elusiam o serviço de cuidados médicos alternativo. Trata-se de um serviço que permite uma assistência em ambiente familiar. Desde maio que uma unidade de hospitalização domiciliária funciona em Portimão, permitindo que os cuidados médicos possam ser prestados em ambiente familiar. Doentas e profissionais elogiam o serviço. É um serviço que nos dá uma paz diferente do que está no hospital e a nível de serviço, pois são cumpridores, vêm, fazem o tratamento que têm que fazer e libertam também as pessoas do hospital, porque isso agora está cheio. A nível emocional, acho que é o que é mais rápido e é mais fácil, porque a pessoa se sente melhor. Quando a pessoa se sente melhor, sei lá, acho que vai buscar um bocadinho mais de força e não se deixa abater tão facilmente. No hospital, tinha uma boa assistência, mas aqui em casa fico mais consistente, porque devido a ter a família ao pé e sinto-me mais à vontade. Estou mais consistente de estar no hospital. Depois de Far West, é a segunda unidade a funcionar no Algarve, com apoio médico e de enfermagem em permanência, que permite melhorar a gestão de camas no hospital, ao mesmo tempo que uma equipa multidisciplinar de 15 profissionais assegura os cuidados médicos. Fazemos visitas mais no período da manhã com a equipa. Para além do médico, temos o assistente social, temos o nutricionista e também o farmacêutico. Vamos à casa dos doentes, estes profissionais fazem a sua abordagem, identificam possíveis limitações. A parte da farmácia faz a reconciliação terapêutica no momento alta clínica. A assistente social, portanto, não só dá apoio ao atento, mas também aos familiares, no caso se for necessário, obviamente. E a nutricionista também encontrado aqui, a realidade daquilo que é o doente. O facto de conseguirmos que essa pessoa esteja em casa e que consigamos, portanto, garantir a segurança do internamento em casa e que todas as necessidades associadas à sua doença estão a ser, portanto, cumpridas com este internamento, tem esse grande benefício. O custo associado a um internamento hospitalar é claramente mais baixo do que o custo de um internamento convencional e, acima de tudo, as camas são geridas de uma forma mais eficiente. Os profissionais revelam a vantagem da relação estabelecida com as famílias e reconhecem que também lhes fornece mais informação sobre a vida do doente, permite ainda dar maior atenção e dedicar mais tempo aos pacientes. Temos o nosso foco virado só para o atento em que fazemos a visita e a nossa atenção e a nossa preocupação e mesmo a nossa avaliação é muito mais eficaz e é muito mais inerente até para depois, para prognósticos e tratamentos e tudo, é muito mais eficaz. Nunca tinha tido contato com nada do gente, portanto, a minha experiência era única e exclusivamente hospitalar e gostei muito. Gostei muito, principalmente nessa vertente de ouvir conhecer o doente e a família e perceber o doente no todo. A medicina interna já é um bocadinho assim, nós olhamos para o doente como um todo e conseguir integrar isso no ambiente social do doente é fantástico. É uma experiência muito boa. O objetivo a médio prazo é passar dos 5 para os 10 doentes e implementar a telemonitorização para um acompanhamento mais próximo. Em Portugal, o sindicato e os inspetores deste organismo reclamam que o país está a ir em sentido contrário ao extinguir o serviço das traseiras e fronteiras. Naturalmente, nós dizemos e continuamos a dizer que esta proposta de lei é uma proposta de lei mal feita, uma redação incompetente e apenas poderia ser feita por alguém que não tem a noção nem tem conhecimento. É completamente ignorante a relação ao sistema de segurança interna que está vigente em Portugal. Sistema de segurança esse tem dado bons resultados. Aliás, nós assistimos permanentemente várias manifestações orgulhando-se de que Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Isto é exatamente ao contrário do que se passa no resto dos outros países. Os outros países opiaram o modelo português, deu bons resultados e o docef serve ao modelo. E nós estamos a ir precisamente em sentido contrário. Nós tivemos a visão há 45 anos de arear um serviço que garantisse o princípio da unidade da imigração das fronteiras e do asilo. Hoje, este governo e os seus apoiantes estão a tentar esquertejar um património e o país tem um património democrático. O que nós dizemos é que não podemos transformar um aço, partir de um aço isolado, para fazer uma reestruturação dessas. Isso não pode servir de razão, porque por essa ordem de ideias nós não teríamos instituição nenhuma em Portugal, a começar pelo Parlamento que temos aí atrás de nós. Portanto, em todas as instituições há comportamentos maus e comportamentos bons, mas felizmente a maioria são bons. E eu quero dizer que os inspectores do cef e os demais funcionários do cef são profissionais exímios, estão de um lado onde sempre deviam estar, de um lado dos direitos humanos, de um lado dos valores e de um lado da liberdade. Em Portugal, produtores de queijo da região centro viram-se a braços com uma pandemia que trouxe instabilidade de vendas. Esperam agora que o plano de recuperação e resiliência seja uma oportunidade para modernizar o setor. A pandemia afetou a economia e foram poucos os setores que saíram imunes. No caso dos produtores de queijo da região centro, os impactos variaram com a dimensão e canais de distribuição de cada queijaria. No entanto, a instabilidade que trouxe é consensual com as vendas a flutuarem ao sabor das sucessivas vagas. O mercado está completamente instável. Podemos ter semanas ou meses de vendas muito boas e de repente, de um dia para o outro, há uma quebra da procura. Portanto, neste momento eu diria que a palavra que reina é incerteza. Na queijaria do Rabassal Ser Queijo, detida pela Queijos Tavares, a pandemia não levou a uma quebra na faturação, apenas a um abrandar do crescimento que a empresa vinha a trilhar até 2019. Estávamos com um ritmo de crescimento muito mais acelerado, que acabou por abrandar com a questão da pandemia. Esta empresa não é uma empresa que está, felizmente, muito exposta ao canal de hotelaria e restauração. O negócio tem o seu negócio baseado noutros canais, nomeadamente na distribuição organizada, a distribuição moderna, que acabou por ser o canal que menos sofreu com esta pandemia. Já para a pequena Queijaria dos Lobos, em Oliveira do Hospital, a quebra inicial foi grande. Ao princípio foi uma quebra aí de 80%, sim, mas depois com a questão da venda online conseguimos, não digo equilibrar, mas vender quase o queijo que tínhamos em estoque. Mas o torno a frisar com muito mais mão de obra, muito mais trabalho para que esse queijo pudesse ser escoado. Na Beira Lacto do Fundão, com uma faturação de 2 milhões de euros anuais, já se perspectiva uma retoma aos níveis de 2019 neste ano. Com a chegada da Bazuca Europeia, há expectativa de que se possa aproveitar os fundos disponíveis para apostar na internacionalização e modernização do setor. Todos nós, todas as atividades estão com alguma esperança que esse dinheiro venha a ajudar todo o setor da economia. Nós também, vamos ver o que é que lá vem, para podermos tentar aproveitar e diversificar o produto, aproveitar novas linhas e incentivar o mercado externo, que é aquilo que nós temos como objetivo dentro da empresa, é aumentar o volume de vendas no exterior. Pode ser uma aposta na modernização e no profissionalismo deste setor. E quando eu me estou a referir ao setor, estou-me a referir à cadeia toda de valor, desde o produtor de leite até ao distribuidor ou à entidade que faz a comercialização, toda a cadeia de valor. Para o futuro, os produtores olham com misto de confiança e cautela, marcados ainda pela incerteza da pandemia. Eu já tive essa expectativa, mas sinceramente deixei de ir a ter outra vez. A gente ouve televisão, a gente vê as notícias, mesmo aqui no nosso conselho estávamos com zero casos, de repente apareceram seis, dez, dezesseis, vinte. Pronto, isso tudo quebra um bocado a nossa coisa de vamos para a frente, mas também somos bastante resilientes e temos vontade de continuar. Em Portugal, a produção e venda de citrinos algarvios não se ressentiu com a pandemia. A venda aumentou em 2020 e atingiu valores até fora do habitual, mas a campanha de 2021 já divide dois dos maiores operadores na região. No primeiro ano, portanto, houve claramente uma procura muito grande, um aumento de procura muito grande que fez arrastar os preços para cima. Aí, naturalmente, como é normal, todos os operadores, portanto, da fileira, beneficiam, desde o produtor até, portanto, ao comercializador. Os preços subiram, a procura subiu e o agricultor acabou por se sentir compensado por todos os incómodos e até alguns acréscimos de custos que teve com as salvaguardas da pandemia. Na campanha que está a decorrer, a procura já não é tão acentuada, tão visível como foi no ano anterior. A produção também foi maior este ano, mas não nos podemos queixar. Os consumos estão substancialmente mais baixos, os preços também bastante mais baixos que os preços do ano 2020, mas, fundamentalmente, o que nos está a criar alguma preocupação. Esperemos que ainda a coisa possa vir a melhorar e a normalizar, mas nota-se que há uma diminuição de consumo da fruta em termos gerais. As possíveis consequências económicas e sociais podem vir a ser uma preocupação para os setores, mas a carência de água no Algarve precisa de ação e os produtores não veem soluções no plano de recuperação e resiliência para a região. Achamos que é pouco. Deveria ser considerada a possibilidade de olhar para um futuro em que as áreas as áreas de recolha de água fossem maiores. Considerar, efetivamente, a possibilidade de se fazer uma outra barragem, porque estamos a falar de resiliência. Tem a ver com a nossa capacidade de continuar a nossa atividade. A verba que foi atribuída para a água e as medidas que estão a ser consideradas para aumentar a capacidade de água do Algarve acho que são bastante curtas. São fundamentais, principalmente, a conduta do Pumarão para a barragem do Odeleite é fundamental que exista, mas eu penso que se não se pensar em aumentar a capacidade de retenção de água, não se aumentarem as reservas de água no Algarve, penso que o futuro pode ser um bocado complicado. Sem água, o atual nível de produção não se poderá manter, ou mesmo aumentar, como defendem os produtores, para fazer face à elevada procura da laranja algarvia. Em Portugal, a procura e os preços do gado bovino têm sofrido oscilações durante a pandemia de Covid-19. Mas o que mais assusta um produtor do Alentezo é a subida dos fatores de produção e eventuais problemas com exportações. O trabalho no campo nunca parou durante a pandemia de Covid-19, mas o setor agropecuário não ficou imune a prejuízos. Com os vários períodos de confinamento, a procura e os preços do gado bovino sofreram oscilações que levaram a quebras de mais de 10%. Claro que sofremos companhia, os preços baixaram um bocado, houve menos interesse, as pessoas numa fase inicial o consumo aumentou um bocado, mas depois da grande fase de confinamento as coisas acalmaram muito, a restauração acalmaram muito, tudo o que é, digamos, cantinas e das escolas e por aí fora também que vão muito. Os preços do gado tiveram uma queda, obviamente. Depois tivemos a par de todas as exportações que ali a dada altura pararam ou não pararam, depois continuaram e o preço voltou a subir, mas tivemos dificuldades também na gestão disto tudo, como é óbvio, as pandemias são difíceis de gerir e foi complicado, mas nunca parámos de trabalhar. Mas o setor recuperou e agora os valores já se encontram em níveis pré-pandemia. Neste momento o que mais assusta aos produtores é a subida dos fatores de produção, em especial os combustíveis. Neste momento o que estamos a abraços é com o despotar e com o crescimento dos fatores de produção. O gás óleo está a um preço perfeitamente proibitivo, gás óleo rico, obviamente, gás óleo verde, o outro também. As rações estão com um preço perfeitamente assombroso também porque o mercado das matérias-primas a nível mundial está a subir em tudo, portanto tudo o que é seriais, tudo o que é gás óleo, tudo o que é derivado do petróleo está a subir, os adubos têm subidas mensais e neste momento estamos com graves problemas, mais do que tivemos no princípio da pandemia, porque neste momento estamos com o problema dos preços das matérias-primas que estão a ser um verdadeiro peso para toda a vida agrícola, não só para a pecuária. Nós não precisamos muito do que a pressão é para cima e para baixo, nós precisamos é ter uma perspectiva estável e neste momento a perspectiva não é muito estável devido à grande escalada do mercado primeiro, dos produtos, dos custos de produção dos reais e disso tudo, não é? Portanto, neste momento há uma certa indecisão, mas enquanto se o mercado se mantiver assim e se continuarmos abertos para a exportação e não tivermos e não houver problemas nesse aspecto, temos condições para manter o setor com alguma tranquilidade, digamos assim. A empresa agropecuária AgroSava, com mais de mil cabeças de gado, em propriedades nos concelhos alentejanos de Évora e de Viana do Alentejo, vende principalmente para as grandes cadeias de pé-mercado dos portuguesas, mas também para exportação. Foram as informações dadas nesta edição, até a próxima. E aí